Você teve uma movimentação inversa, enquanto no período anterior a galera tentou se aproximar, né, computadores e videogames, nesse período aí, por conta da ressaca moral que você comentou, os videogames tentaram se afastar ao máximo dos computadores, por quê? Porque havia a questão da violência e naquela época era a coisa mais apelativa, porque hoje você fala de um jogo adulto e hoje você tem públicos distintos, né, então você pode ter um jogo de fato que tem uma classificação etária pra maiores de 18 anos, isso não é nenhum problema, né, naquela época até nem havia essa classificação, né, então quando saiu um jogo, era um jogo e todo mundo entendia jogo como algo pra criança ou pra adolescente, né, e aí você tinha o... A questão da movimentação contracultural ali, que tinham os revoltados da vida, que iam fazer coisas chocantes. Ficou contando um pouquinho, né, exceto na época da década de 80 com o General Custer Revenge e X-Men, né, que era do Atari, da década de 80. É, é, mas esses eram casos assim, mais da galhofa, né, porque ali você tinha temáticas já totalmente questionáveis, mas até pela questão gráfica você não tinha nada que fosse muito ofensivo, né, era muito mais a imaginação das pessoas e a galhofa ali, a risada da coisa. Agora, quando você vai, por exemplo, pra Carmagedon, né, e aí o carro de fato atropela pedestres pela rua sem piedade, né, quando você vai pros anos 90 ali, pros anos 2000, você já tem um poder gráfico muito maior, então a violência, ela é graficamente representada ali, ela é visual, explícita, né, e daí, como você falou, são esses ciclos, né, eu acho que a coisa só volta a se aproximar na geração ali do Play 2, do Dreamcast, do Xbox, porque a galera começa a pensar no multiplayer, não? Então, vamos lá, vamos lá.